Fala, meu aluno, minha aluna. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Pessoal, estou vindo hoje para trazer uma dica sobre direito de igualdade. Direito de igualdade. Pessoal, na Constituição, nós temos o artigo 5º trazendo o direito de igualdade, trazendo todos são iguais perante a lei. Mas o direito de igualdade tem dois elementos, tem duas construções que a gente precisa lembrar, que a gente precisa estruturar. Senão, a gente erra. Olha só, a igualdade nós vamos trazer, ela na ideia, da igualdade formal. Vou botar aqui, igualdade formal. E a igualdade material. Igualdade material. O que é igualdade formal, professor? A igualdade formal é frente à lei. Frente à lei. E a igualdade material? A igualdade de oportunidades. Cuidado com isso. A igualdade formal é aquela que trata os sujeitos da norma de modo igual. Por exemplo, o Estatuto do Idoso é uma norma, é uma lei. Lei 10.741 de 2003. No Estatuto do Idoso, quem é o sujeito da norma? O idoso. Portanto, todo o idoso será tratado de modo igual. Mas o Estatuto do Idoso, professor, não diferencia o idoso das demais pessoas? Sim. Isso é igualdade material. Igualdade de oportunidades. Eu vejo, eu verifico que há uma diferença, que há um problema social que diferencia um grupo de pessoas. E aí, o que eu faço? Eu faço uma norma protetiva, eu faço uma norma para diferenciar essas pessoas, para protegê-las. Então, eu estabeleço a igualdade material. A igualdade de oportunidades. E a igualdade material que possibilita eu realizar ações afirmativas, como política de vagas e cotas para as pessoas com deficiência, como também políticas que vão se estabelecer para pessoas que necessitam de algum tipo de proteção. Certo? Então, essa é a estrutura da igualdade material. A famosa igualdade de oportunidades. Certo? Cuidado com isso. Igualdade formal e igualdade material. Beleza, pessoal? Estou indo nessa. Tchau, tchau. Tudo de bom. Sigam nossas redes sociais e curtam e acompanhem o nosso site. Conteúdo direto para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.